E aí gente! Vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito as minhas fotos do Instagram que até um tempinho atrás eu não tinha um jeito de editar, eu só ia meio que na louca, fazia cada foto de um jeito mas eu tô meio policiando, tô tentando ter um Instagram mais bonitinho então eu comecei a editar todas as fotos meio que no mesmo jeitinho e eu resolvi mostrar aqui pra vocês eu fiz um tempinho atrás aqui no canal um vídeo mostrando como que eu edito os meus vídeos e algumas pessoas comentaram pedindo pra eu mostrar como que eu edito fotos, então cá estou eu, vamos lá eu basicamente uso três aplicativos pra editar minhas fotos, então eu começo abrindo o Snapsee que é um dos meus aplicativos favoritos da vida e eu uso ele mais pra retoquezinhos por exemplo, essa foto, eu gosto quando o fundo tá bem claro, bem branquinho, eu não gosto quando fica esse meio cinza então eu venho nesse pincelzinho e vou em Brush, que se estiver em português eu imagino que seja pincel e aqui eu escolho a exposição, tá vendo aqui no meio tem esse mais sete, mais três, tem pra apagar você pode escolher a intensidade da sua exposição, então eu vou começar no mais três, clico no olhinho e eu vou pintando, dá pra ver que a área que eu tô pintando, que eu tô botando mais exposição vai ficando vermelhinha pra mostrar aonde que você tá marcando então eu vou passando, depois eu clico no olhinho de novo e vejo como tá eu posso clicar aqui em cima e ver o antes e o depois não fez muita diferença, então eu vou tentar no mais sete, clico no olhinho de novo então eu vou lá, pintando, tiro e agora eu já gosto mais, já ficou bem mais branquinho, ó, o antes e o depois curto mais, então aqui é basicamente isso que eu faço às vezes quando eu tô com o cabelo novo, que eu acabei de pintar e eu quero que ele fique bem vibrante bem, a cor destaca na foto, eu faço a mesma coisa desse brush, mas com saturação mas nessa foto não tem nada muito, eu quero deixar mais saturado então, basicamente nessa foto é só isso que eu vou fazer, então eu salvo e agora vamos para o segundo aplicativo que é o Visco, V-S-C-O enfim, o que todo mundo conhece, que todo mundo usa eu gosto bastante dele, eu já gostei, já deixei de gostar e agora eu voltei a gostar dele de novo e antes de mexer em filtro nem nada, eu venho arrumar um pouquinho a foto essa foto em geral, eu tô achando ela bem clara, então eu não vou mexer na exposição geral da foto geralmente eu mexo na exposição, eu aumento um pouco, eu aumento um pouco o contraste também mas essa foto eu acho que nem precisa o que eu gosto muito de fazer, porque eu já falei, eu sou uma pessoa amarelada então eu venho nessa carinha simpática aqui, que isso mexe no seu tom de pele então se você botar para o lado você fica bem mais amarela e se você bota para o outro você fica com um tom mais rosinha, que é como eu gosto então eu vou botar um pouquinho só também para não exagerar o que mais? Tem uma coisa que eu sempre gosto muito de fazer, mas eu sempre boto, penso e acabo tirando que é vir nessa gotinha que tem um S e clicar no roxinho aí você clica mais uma vez, você pode diminuir, porque assim ficou bem forte mas eu acho que ele deixa um... é como se fosse um filtro, sem precisar de filtro se o seu feed puxa para o roxo, como está no momento meu, porque meu cabelo está mais para o roxo então as fotos todas têm um tom de roxo por causa do cabelo às vezes eu faço isso nessa eu não vou fazer a temperatura eu gosto muito de fazer a temperatura também, porque me ajuda a me desamarelar então para o lado ela fica bem quente e para o lado ela fica fria então vou botar ela um pouquinho fria só e é isso, agora vamos para os filtros e eu estou curtindo muito três filtros que é o A5 que nessa foto não valorizou o HB1 e o HB2 raramente eu uso filtro na intensidade total dele eu sempre dou uma diminuidinha, vou escolher o HB1 e vou tirar um pouco da intensidade vamos deixar vou deixar aqui no 4 aí você pode clicar e ver a foto original tá vendo, a foto fica mais, em geral, mais branquinha eu gosto mais desse tipo de foto que fica tudo mais claro, não fica tão amarela então aqui no Viscocam é basicamente isso eu vou salvar e agora a gente vai para o último aplicativo que é o Instagram eu acho que eu sou a única pessoa da vida que ainda usa os filtros do Instagram mas tem dois filtros que eu gosto muito que são Clarindon que nessa foto também não valorizou e o Gingham não sei falar isso, mas é esse e eu também não uso ele na potência inteira essa foto eu acho que nem precisa porque eu já mexi tanto lá no outro que eu vou deixar do jeito que é esse é o antes e depois da foto essa é a foto sem tratar, sem nada e esse é o depois eu acho que a foto fica mais harmônica eu não fiz muita coisa eu geralmente não mexo muito na foto eu só faço isso, deixar a foto mais clara e mais harmônica nas cores eu acho que isso isso me traz uma paz no coração eu vou mostrar para vocês uma selfie e uma foto de outra coisa que eu geralmente faço um pouquinho diferente eu vou mostrar essa foto do Oxford que eu tirei mas eu vou mostrar essa que não tem um fundo branco então como fazer ela se encaixar no feed gente, eu estou falando isso eu não sei nada de feed bonitinho, tá? eu estou agora tentando me esforçando para deixar ele mais bonitinho só deixar essa foto combinando um pouco mais com as outras fotos que eu tenho postado então eu vou direto para o VSCO cam VSCO cam sei lá o nome desse trem essa eu vou mexer na exposição porque eu acho que eu quero ela um pouquinho mais clara e no contraste não, com contraste mexer um pouco na temperatura vou, na verdade, botar um pouco de temperatura eu quero ela um pouco mais quente botei bem pouquinho e o negócio aí testando eu sempre vou nesses mesmos ajustes sendo uma foto de selfie ou não sendo e vejo se fica legal por exemplo, aqui não tem pele não é uma foto de pele mas eu vou na carinha do nosso amigo sorridente aqui e mesmo assim eu boto ela um pouco mais rosada vou tentar mais uma vez a minha gota com S sendo que eu... não vou usar é, se bem que ficou bonito ó, já dá para ver uma mega diferença na foto é, eu acho que é basicamente isso que eu vou fazer nessa foto agora vamos para os filtros mais uma vez vou tentar o A5 não curti vou tentar o HB1 curti e o HB2 não curti vamos de HB1 mais uma vez sempre tiro um pouquinho vejo como estava antes e agora para a última coisa vamos lá para o Instagram e vamos tentar os dois filtros o Corendon não e o Gingham não, ele deixou muito esbranquiçado se bem que aí isso às vezes acontece eu fico meia hora clicando na foto clico e solto clico e solto clico e solto para ver se eu curti ou não mas assim, leva um tempo até eu decidir porque eu acho que eu curti com o filtro, viu? vou deixar com um pouquinho menos mas vou deixar com o filtro então esse é o antes e esse é o depois eu estou gostando cada vez mais de editar foto é quase que uma terapia sabe, eu sento vou lá mexer nas minhas fotos eu estou achando muito gostoso mesmo então não sou assim super profissional meu Instagram é super boladão as fotos combinam é uma coisa mais incrível do mundo não mas estou gostando cada vez mais disso e achei legal compartilhar com vocês porque pode ter alguma coisa que eu faça diferente que talvez vocês não sabiam não sei então é isso eu espero muito que tenha ajudado alguém espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo beijos tchau gente, eu esqueci totalmente de falar no vídeo mas eu queria indicar um aplicativo de filtro que eu descobri ultimamente que é bem legal que o nome dele é Flury ainda não estou usando ele muito ainda estou descobrindo os filtros e como cada um é mas ele tem os filtros bem bonitos mesmo então está aí minha indicação que eu esqueci de falar no vídeo agora sim beijos que eu esqueci de falar no vídeo 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 Tchau.